Um navio de cruzeiro com mais de duas mil pessoas a bordo chegou ao Camboja nesta quinta-feira após ter sido rejeitado por outros cinco países com medo de que um dos passageiros estivesse com o coronavírus. O Westerdom ancorou nesta manhã em frente à costa de Sihanoukville, sede do principal porto marítimo do país. O navio partiu dia 1º de Hong Kong e deveria chegar sábado à cidade de Yokohama, no Japão, mas as autoridades japonesas negaram sua entrada depois de uma pessoa a bordo mostrar sintomas de estar infectado com o novo coronavírus. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde agradeceu ao Camboja pela decisão de permitir que a embarcação atracasse.